O serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f*** minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, que é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei. Aqui numa entrevista com um dos personagens citados, a Polícia Federal investiga integrantes da ABIN que teriam municiado a família do ex-presidente Jair Bolsonaro com informações coletadas a partir do First Mile, que é a ferramenta de geolocalização usada de forma ilegal, com base no número de celulares. A Polícia Federal fala de dois filhos do ex-presidente. Dois filhos, segundo ele, Jair Renan, e o mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, teriam tido acesso a informações relacionadas a operações em que eles são investigados. Apontam esses indícios a Polícia Federal. É sobre isso que a gente conversa agora no Bastouro e CNN com o senador Flávio Bolsonaro. Senador, tudo bem? Boa tarde, me ouve? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Thaís. A todos no estúdio, a todos que nos assistem. Estou à disposição aqui para esclarecer essa história totalmente fantasiosa. Por favor, senador, vamos começar então. A gente já tratou disso aqui exatamente no detalhe do que se trata, onde é que seu nome aparece, o do seu irmão Jair Renan. A PF diz, basicamente, que houve a atuação, o desvirtuamento das funções da ABIN para muní-lo de informações, para prejudicar investigações que envolvem o seu nome. Essa informação procede, senador? Tainá, obviamente que não procede essas informações. Eu nunca recebi relatório de ABIN, nunca fui beneficiado pela ABIN, nunca tive contato com ninguém de ABIN nos meus 42 anos de vida. E tudo que estava relacionado às investigações que eu respondia foram mais de aproximadamente 5 anos de devassa completa na minha vida, da minha família, de todas as pessoas no meu entorno, onde não foi encontrado absolutamente nada. E as investigações foram arquivadas com base em teses que não têm absolutamente nada a ver com qualquer coisa que a ABIN ou uma agência de inteligência pudesse ter me dado de subsídio. Então, assim, não existe isso. O que aconteceu na época foi uma reportagem do portal Metrópolis em que eles diziam que havia um relatório que estava sendo usado para me dar subsídios, para me ajudar na investigação que eu estava respondendo. Isso simplesmente não existe o que tinha na matéria, era exatamente o quê? Uma análise apócrifa de alguém sobre o que estava acontecendo com a minha situação, inclusive com base em matéria de jornal. Quer dizer, como é que você pode fazer uma vinculação de um aparelho que não faz escuta telefônica, não faz investigação de nada, não grampeia ninguém, ele mostra onde está no mapa aqui um determinado número de celular alfa, com uma margem de erro de 100 metros. Quer dizer, o que é que um aparelho desse vai ser útil para a minha defesa? Nada, absolutamente nada. É um crime impossível. Não tem como querer me vincular a isso. Então, estou falando aqui por mim que eu jamais recebi isso. Eu nunca vi esse suposto relatório. Isso não foi usado por mim em momento algum, durante toda a minha defesa. O senhor foi municiado de informações da BIM para se defender no caso das rachadinhas, que teve como pivô Fabrício Queiroz. Informações da Polícia Federal, eu leio daqui a pouquinho, mas queria ouvir do senhor primeiro qual é a relação que o senhor tem com o Marcelo Bormevê, que era o chefe do Centro de Inteligência Nacional, que teria produzido essas informações para o senhor. Boa tarde, seja bem-vindo. Um absurdo completo, sem nenhum fundamento. Então, boa tarde, André. Obrigado por me dar esse espaço ao vivo aqui na Globo News. Boa tarde a todos no estudo, a todos que nos assistem. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de BIM para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Minha vida foi revirada por cinco anos, aproximadamente, de tudo quanto é a forma que vocês possam imaginar, e nada foi encontrado. E os próprios órgãos superiores do judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim com fundamentos que não têm absolutamente nada a ver com a BIM, com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Eu quero dizer que eu, acho que eu posso falar em nome também do presidente Bolsonaro, somos os maiores interessados em que essa investigação seja aprofundada, porque eu te garanto que o presidente Bolsonaro jamais recebeu qualquer informação de essa tal de BIM paralela. Então, se algumas pessoas, porventura, estivessem usando as suas funções, os instrumentos que tinham à disposição na BIM, para fazer algo que não fosse dentro da legalidade, tem sim que ser investigados e punidos na medida das suas responsabilidades. Mas, senador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Não houve nenhum beneficiamento para a BIM. Eu fico pensando na autonomia que não existe do Ramagem, por exemplo, à frente da BIM. O Ramagem era um servidor, um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. Quando o senhor diz, se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o senhor está querendo dizer que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém. É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não bote palavras na minha boca, eu não disse isso. Então, o que o senhor está dizendo, por favor? O senhor está dizendo que o Ramagem é um homem de polícia, respeitadíssimo, uma pessoa séria, honesta, competente, que está causando muita preocupação com a sua pré-candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. E é interessante que, num momento como esse, em que crescem pesquisas, aconteça isso, como aconteceu com o deputado federal Jordi, pré-candidato à prefeitura de Niterói. Então, esse é um ponto que a imprensa tem que, sim, apurar. Eu quero voltar uma página. Eu não fui beneficiado por a BIM, absolutamente nada. Eu pedi acesso, eu não lembro qual foi o órgão agora do próprio governo, aos meus dados pessoais para saber quem tinha usado o login e senha para acessar as minhas contas, o meu imposto de renda, as minhas transações financeiras. Porque as coisas aconteciam naquela época, aí eu vi um vazamento, eu não sabia nem de onde. Eu pedi para investigar quem acessou a minha conta. Eu tive acesso negado por parte do órgão do governo. Eu tive que entrar na justiça para conseguir investigar isso. Tive dificuldades e peço aqui, já dou uma dica para vocês. Busquem na Receita Federal o que aconteceu com a apuração de quem entrou ilegalmente, quem achafundou os meus dados pessoais e minhas contas. Porque eu não sei, eu não tive acesso ao que aconteceu, mas eu tive a informação, eu queria que vocês confirmassem, de que pessoas foram punidas. Aproximadamente 10 servidores da Receita punidos por terem acessado ilegalmente as minhas contas e feito ali todo aquele carnaval que vocês cobriram bastante à época. Então, André, não tem nada de eu falar de ramagem. A investigação que deu início, inclusive, as pessoas que estavam usando equivocadamente, vendendo os serviços deles como servidores da BIM para terceiros interessados de forma ilegal, quem instaurou essa investigação foi o Ramagem, enquanto o diretor-geral da BIM. Começou com ele, duas pessoas foram punidas nessa investigação que ele iniciou. Então, não dá para vocês fazerem um link direto, nem a ramagem e nem, muito menos, o presidente Bolsonaro. E eu quero confessar uma outra coisa aqui a vocês. Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro reclamava que não tinha relatório... Só para deixar claro, senador, não sou eu que estou fazendo nenhuma ligação. É a investigação da Polícia Federal que aponta o Ramagem como responsável por tudo isso. Só para deixar claro, o senhor sabe disso. Eu estou falando em cima, estou embasada pela investigação da PF e da decisão do ministro Moraes, que caiu o sigilo aqui. Só para deixar claro. Durante o mandado de busca e apreensão, foi apreendido no seu gabinete, no gabinete do senhor, documentos com informações sobre essa investigação. Então, eu queria saber, se o senhor tinha acesso a essa investigação, estava no seu gabinete, segundo informações da Polícia Federal, se o senhor tinha acesso a informações pela BIM ou como membro da Comissão de Acompanhamento das Atividades de Inteligência. E outra informação é que também, nessa busca e apreensão, foram encontrados um celular e um laptop da BIM ainda com o senhor. Queria ouvi-lo sobre essas duas coisas. Ótimo, Otávio. Muito obrigado pela pergunta. O que eu tenho comigo, que tinha ali no gabinete, são documentos da minha gestão, do meu computador, da BIM, que eu não revelo, mas da minha gestão. Se esses documentos já estão na investigação da Polícia Federal, ótimo. Que só mostram como eu fiz correição ordinária, correição específica e enviei para a corredoria com tudo detalhado. Outro ponto que pode ter acontecido é que, inclusive, já saiu na imprensa, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo entrou em contato comigo com determinadas imputações a mim e foi divulgado. E eu representei com as imputações que eles fizeram, olha, estão usando o nome da Polícia Federal, e se isso é verdade, o que estão dizendo aqui, eu estou representando porque está havendo uma quebra de sigilo de vocês. Eu não acreditava, porque eram balbúrdios, falácias, mas está se configurando que, no texto que eu estou vendo, algumas coisas que levaram para mim e eu representei a polícia, se confirma. O que levaram da minha residência, eu tenho tecnologias antigas, telefones de cinco anos atrás, três, ficam num canto lá, nem se sabia. Se houve computador que era da BIM e telefone que era da BIM, foram trocados por novos, que foram devolvidos, e sem utilização, isso a polícia vai demonstrar claramente, eu te digo, que eu não utilizo, sem demonstração, sem utilização há mais de três anos. Estavam no canto, tecnologia antiga, que não estava em funcionamento, e a prova pericial vai demonstrar. É, mas mesmo sem uso, quando o servidor deixa a função, ele não devolve o laptop, o celular? É, poderia devolver, mas estava ali, eu não sabia, pensei que fosse da Polícia Federal antiga, que eu tenho direito à custódia, tinha direito à custódia, à cautela. São computador antigo e telefone antigo, sem nenhuma utilização, há mais de anos, mas nem ano, sem entrar em qualquer tecnologia da BIM, sem contar, ter contato com os sistemas da BIM, e na questão que você suscitou aí de contato, eu não tenho contato nenhum com quem faz esse tipo de investigação, eu soube que é da diretoria de inteligência policial, não tenho contato com os delegados, com os agentes ali, que fazem essa investigação, então, se houve vazamento de informação que teve, tem que ser apurada lá de dentro, não teve nada, nenhum documento comigo. um sistema, quando ele é comprado, o diretor-geral da Polícia Federal, ele compra armas, para o seu efetivo, se o policial usa arma equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Se a Receita tem um novo sistema, ele utiliza errado, não é culpa do diretor-geral da Receita. Então, a gente foi fazer auditoria para se trabalhar. Com o restauração, quanto a essa questão do Renan Bolsonaro, eu não tenho intimidade com ele, eu só apertei a mão dele algumas vezes e tudo mais, e as pessoas que estavam ali na BIM, eu não sei se tem qualquer conhecimento com ele. Com o senador Flávio Bolsonaro, eu tenho um grande contato, mas na questão dos dois, são filhos do presidente. O Jair Renan, eles têm proteção do GSI, enquanto filhos do presidente. Há um departamento da BIM, que é inclusive nesse setor que tem o First Mile, mas não é diretamente vinculado, que faz a inteligência de proteção. O Jair Renan tinha sido acusado de ter recebido um carro, isso foi na época, já tem tempo, já está completamente superado. Foi receber um carro, disseram que o carro estava com outra pessoa. A atuação da BIM, única e exclusivamente, foi localizar com quem estava o veículo que estavam imputando, que era utilizado pelo Jair Renan. Apenas isso. Foi um trabalho de inteligência da BIM que informou aos S.I. Quanto aos relatórios de Flávio Bolsonaro, isso já foi espancado, resolvido há muito tempo, exatamente pelos controles administrativos e tecnológicos que a gente colocou na BIM. Ele demonstrou que o que o jornalista, à época, colocou para a informação, aquilo não foi produzido da BIM. Houve uma análise, inclusive, se algum documento daquele foi produzido, se foram utilizadas as tecnologias da BIM. O documento não tinha nenhuma aparência, era um papel de pão, mal escrito, que se dizia ser da BIM para o senador Flávio Bolsonaro. Inclusive, foi aberta uma sindicância, resolvida a sindicância, que demonstrou cabalmente, e ainda foi levada a PGR por inquérito, que arquivou, demonstrando que a BIM estava correta, e ainda levada ao TCU, que também arquivou a situação. Agora, toda essa questão que foi encontrado ali, nessa busca e apreensão, esse material, esse computador, esse celular, que pertenciam à BIM, continuam sob a posse do senhor. Os investigadores dizem que há prova material suficiente para dizer que o senhor continua recebendo informações da BIM. O senhor confirma essa informação? O senhor continua recebendo informações? Eu tenho, logicamente, eu fiz amigos lá, eu tenho contato, mas não informação de investigações, e nada que revere isso. Eu tenho os meus procedimentos, na época da minha gestão, que demonstra tudo o que eu fiz. Isso me dá a oportunidade para falar do sistema. O sistema que é colocado em voga aí, não é um sistema de interceptação, não é um sistema de invasão, e, na realidade, é um sistema grosseiro de localização. É um sistema que diz se a pessoa está em Copacabana, se ela está na Barra, ou se ela está em Brasília. Esse sistema foi adquirido em 2018, antes da gestão Bolsonaro. Esse sistema foi adquirido com análise e parecer da AG1, com análise e parecer de equipes técnicas da BIM, para ver as atribuições. Teve ainda a confirmação da controladoria interna, teve ainda a confirmação da controladoria externa e confirmação do TCU. Então, essa ferramenta, para ficar bem claro, ela é legal dentro da BIM. A utilização dela é legal. Nós, e essa ferramenta, foi vendida a diversas instituições no Brasil, inclusive estaduais. Por que não estão sendo apuradas lá? Estão apurando justamente em quem fez correção. Por que eu fiz correção? E fui eu, foi a minha caneta, o meu nome e minha assinatura. Por que nós fizemos correção? Porque eu estava acreditando que ali estava uma bagunça do que estava sendo feito. Então, nós, os policiais federais, que estavam ali, inclusive eu, não tínhamos acesso àquilo lá. Nunca pedimos, nem formalmente, nem informalmente. Mas como ela foi utilizada, então, durante todas essas visita? Só para concluir, a direção geral tem mecanismos para fazer, porque a BIM é enorme, tem departamentos e tudo. Tem mecanismo de fazer plano de operação, para cada uma de operação, e dizer que tecnologia se trabalha. nenhum plano de operação em três anos da BIM colocava a utilização meu, assinado por mim, a utilização do Fast Mais. Quando veio a minha questão de Marielle ali na BIM, eu fiquei até, como é possível? Como é que vai ter algo da Marielle ali, da investigação? A utilização do sistema? Não. Aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora e parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é a coleta de dados e de informações. Se tem no servidor, e eu não sei quem acessou, tem que verificar a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê. E como eu falei, tem que haver uma organização de procedimentos. Se você vai fazer uma análise de inteligência sobre pessoa, tem que ter alguma provocação de uma chefia, de uma direção e a finalização e a conclusão. E é isso que nós estávamos levando e cobrando da BIM que não estava sendo feito. Quando veio a mim a questão de Marielle ali na... A Agência Brasileira de Inteligência, a própria BIM, divulgou uma nota ontem à noite sobre essa operação da Polícia Federal que deu o que falar e ainda está dando para investigar o monitoramento legal de adversários durante o governo Bolsonaro, que todo mundo está chamando aí de uma BIM paralela que foi criada durante o governo Bolsonaro. Em nota, a BIM diz que é a maior interessada na apuração dos fatos e que vai continuar a colaborar com as investigações. O delegado Alexandre Ramagem, que foi o diretor da BIM, atualmente deputado federal, e que foi alvo da operação de ontem, que está sendo investigado, também falou com a imprensa e disse que essa é uma salada de narrativas e disse que não vai prestar depoimento à Polícia Federal enquanto não tiver acesso a essa investigação. A PF encontrou ontem celulares e notebooks da ABIM em endereços do deputado federal. E isso é justamente... Ele disse que esse material todo foi encontrado, mas que estava sem uso, estava largado lá num canto e que isso não era utilizado. Negou que tenha feito um monitoramento, uma espionagem, que foi justamente o que a Polícia Federal disse ter feito. e a Polícia Federal foi muito cuidadosa que ao fazer essa operação divulgou ali um relatório e todas as explicações a respeito dessa operação de ontem. Vamos lá, Josias. Você queria começar por onde nessa repercussão ainda sobre o caso ABIM e sobre essas respostas. Acho que também essa nota enviada ontem pela ABIM dizendo que ela é a maior interessada em esclarecer esse caso é importante porque às vezes as coisas pesam para a ABIM também. E a ABIM atual não tem nada a ver com o que foi feito nessa época. Agora, tem um aspecto que deveria preocupar o Palácio do Planalto porque a Polícia Federal está levantando ali uma suspeita de que a atual administração da ABIM agiu para evitar que essas investigações evoluíssem. Então, é preciso verificar até que ponto essa suspeição da Polícia Federal faz sentido, né? Porque o que não faria sentido é que sob Lula, em pleno governo Lula, a nova administração da ABIM agisse para criar embaraços para uma investigação sobre um esquema tão sério quanto esse, um esquema de espionagem do governo Bolsonaro contra os adversários do então presidente. Então, é preciso esclarecer isso. Não fica bem. Agora, em relação às manifestações do Ramagem, eu sou da tese de que, sob as regras do devido processo legal, um dos trechos cruciais de qualquer investigação é a defesa do investigado. E o Alexandre Ramagem é a estrela dessa nova fase do inquérito sobre a ABIM paralela. O deputado é um policial federal de carreira, não quis prestar depoimento à polícia federal. Mas ele falou para a imprensa, e em vez de se defender, ele se complicou. Ele disse, a certa altura, que nenhum plano de operação, em três anos de ABIM, ele lá esteve por três anos, foi assinado por mim, colocando a utilização desse First Mile, que é a ferramenta de fabricação israelense, que foi usada sob Bolsonaro para monitorar ilegalmente autoridades e desafetos políticos do presidente. Então, no afã de negar, o Ramagem acabou confirmando os achados da Polícia Federal, porque ninguém supõe que uma espionagem clandestina conste de planos de operação oficiais da agência. É evidente que isso não está nos planos oficiais, não leva a assinatura, não é possível que o Ramagem seria ingênuo o suficiente para colocar a assinatura dele numa ordem para espionar ministros do Supremo, desafetos políticos do presidente, lançar um drone sobre a residência do Camilo Santana, então governador petista do Ceará, para vigiá-lo nas suas atividades domésticas. E o Ramagem soou muito enfático quando ele comentou as evidências de que esse equipamento de espionagem foi acionado clandestinamente contra os alvos que interessavam ao Bolsonaro. ele falasse que se o policial usa a arma equivocadamente, não é culpa do diretor-geral. Então, nesse trecho, ele se esquiva das suas responsabilidades, mas não nega a malfeitoria. E ele, na prática, joga os ex-subordinados ao mar. É como se ele dissesse, olha, quem não tiver álibis, que se dane. Então, a julgar pelas suas explicações, Fabílio Ramagem avalia, na prática, que, sob a sua direção a Abim, era uma sucursal da casa da mãe Joana, ou do pai Bolsonaro, porque era uma repartição onde espionava-se a margem da lei sem que o chefe tivesse controle sobre os meios usados pelos subordinados. Então, essa tese da balbúrdia não é boa, mas é a saída mais confortável que o Alexandre Ramagem encontrou. A alternativa exigiria uma dose ainda maior de criatividade. O Ramagem precisaria convencer a plateia toda de que o que está absolutamente na cara não passa de uma conspiração da lei das probabilidades com a Polícia Federal, a Procuradoria, o Alexandre de Moraes para incriminar mais um bolsonarista inocente. Difícil colar, Fabílio.